E rapazinho, vamos falar hoje que estamos direto na taça Copa Brasília Será que o campeonato brasileiro vai ser dois finais, tanto amanhã quanto hoje Fazer dois vídeos em um é melhor, porque o primeiro jogo é hoje Outro jogo é amanhã, Arte Líder vs Brasília Futsal adulto Então vamos lá, falei pra vocês, iam trazer um pouquinho de futsal aí pra vocês Finalzinho, primeiro jogo hoje Os caras já estão aquecendo aí, guarda a bateria, o celular já acaba Trash posicionar, os time já estão posicionando ali direitinho Começou o primeiro tempo aqui, a bola tá rolando 0 a 0, 13 minutos 1 a 0, que frango de goleiro de 1 a 0 O Brasília 1 primeiro tempo, Brasília 2 Arte Líder 0, daqui a pouco a gente volta aí O segundo tempo ainda continua 2 a 0, Brasília 2, artilho 8 a 0. Cadê a demora do campo? A atrasar aqui, teve uma escrita aqui no banco de reserva aqui, aí perdeu o gol. 5 a 0 agora, 5 a 0. Líder fez um gol, 5 a 1 agora, 5 a 1, vou de honra. Acabou, artilho 8 a 0, Brasília 5, primeiro jogo da final, amanhã tem mais.